Hoje a dica de tecnologia, vamos falar do S20 Ultra da Samsung, um celular incrível. O peso do celular é de 220 gramas. O aparelho vem com carregador que permite a recarga rápida e fones de ouvido AKG com a mesma saída da bateria. O smartphone tem design moderno e tela de 6,9 polegadas, uma das maiores do mercado. O celular só tem uma entrada que serve para carregar e para colocar o fone. O display é HD Dynamic, AMOLED e tela infinita. E tem suporte para exibição em 120Hz, ideal para games. O celular vem com 4 câmeras na parte traseira. Tem a lente Ultra Wide, tem a Wide Angle, a Super Speed Dual Pixel e a teleobjetiva. Tudo com tecnologia de profundidade. Também tem a tecnologia que permite dar um zoom de 100 vezes e que a gente vai explicar e mostrar tudo já já. E a câmera frontal, a da Selfie, tem uma resolução de 40 megapixels. Um dos diferenciais do S20 Ultra, é claro, é a câmera. Que vem com um diferencial chamado tomada única, foto, vídeo e mais. Nele é possível ter câmera pro, panorâmica, food, noturno, foco dinâmico, vídeo, foco dinâmico, vídeo profissional, super slow motion, câmera lenta e time lapse. Vamos falar como funciona a tomada única. Após tirar a primeira foto, o aparelho sugere um novo ângulo. E o resultado é incrível. Uma única foto com diferentes estilos. Tem imagem com profundidade e de diferentes ângulos. A resolução das fotos pode chegar até a 108 megapixel. E se você for em configurações, pode personalizar tudo. Já o vídeo pode ser gravado em 8K. A maior resolução de imagem existente no mundo. Você também pode ativar a opção super estável para imagens perfeitas. Agora eu vou mostrar a potência do zoom, que é de 100 vezes mais. Após a primeira foto, a gente aumenta um pouco o zoom. Aumenta 5 vezes. E é até 100 vezes. É possível capturar detalhes que a gente não consegue nem ver a olho nu. Incrível! O S20 Ultra conta com duas opções que permite calibrar a suavidade do movimento da tela. A opção de 120 Hz permite uma fluidez maior da tela, perfeita para vídeo e para os games. Música Vamos falar sobre o teclado. Nossa, ele fica muito macio e com teclas silenciosas, que deslizam conforme a gente vai escrevendo. Ai, muito bom para digitar aquelas notas. Música Espero que vocês tenham gostado da nossa dica de tecnologia. S20 Ultra Música 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 Música